Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o meu material escolar de 2024. Iniciando esse vídeo já falando que eu terminei a escola no ano passado, mas esse ano eu vou continuar estudando para os vestibulares, então eu sou uma vestibulanda e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os materiais que eu vou utilizar esse ano, são materiais que eu já tinha dos anos passados, que eu já tinha comprado, ou que eu comprei esse ano porque eu gravei vídeo aqui no canal, né, que foi um dos passados aí comprando material. Então assim, tem muito material legal que eu já usava, que eu vou continuar usando, materiais novos, então eu vou mostrar tudo nesse vídeo para vocês, eu espero muito que vocês gostem. Então vamos lá começar, eu gosto sempre de começar pelo caderno, eu vou usar esse aqui esse ano, esse branco, ele nessa grossura assim, eu não sei quantas folhas ele tem porque não fala aqui, e ele não é dividido por matérias, mas eu acredito que deve ter umas 110 folhas por aí, e eu gosto muito dele, eu uso ele desde o ano passado, só que eu não usei tanto ano passado porque eu fiz pouca anotação em casa, né, eu fiz mais no meu caderno da escola e tudo mais, então eu não utilizei tanto, mas as folhas deles são dessa forma aqui, do jeitinho que eu gosto, tipo um cinza, sabe, e eu gostei muito, eu gosto muito desse caderno, e acho ele bem minimalista, sabe, bem bonito, eu amo essa capa aqui também, branca, e ele é da marca Amore. Por enquanto é só esse caderno, suprime a necessidade, não sei se eu vou precisar comprar outro no futuro, se eu vou usar um fichário que eu tenho aqui em casa, mas por enquanto eu vou usar só ele, acho que é o suficiente, tem bastante folha ainda para usar. Aí eu vou usar também esse planner esse ano, vocês veem em todos os vídeos aqui do canal, porque eu realmente uso todos os dias, gente. É um planner muito bonito, ele é bem grosso assim, ó, e ele é com arame, né, do lado, e já tem vídeo aqui no canal mostrando ele inteiro por dentro e tudo mais, mas basicamente, essa aqui é a visão semanal dele, e é algo muito útil para os meus estudos, e eu tenho certeza que eu vou usar demais. Inclusive, me contem aí nos comentários qual é o método de organização que vocês irão usar esse ano. Além desses dois cadernos, eu também vou usar muito o meu iPad para os estudos, eu vou usar ele para assistir as videoaulas mesmo, eu usava o notebook, mas esse ano eu estou preferindo usar o iPad mesmo, eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para mim, tem alguns aplicativos aqui que eu instalei de estudos, inclusive eu também vou usar muito o YouTube, a internet, enfim, vou usar assim para muita coisa, vocês vão ver aí nos vídeos que eu vou sempre estar utilizando ele. Eu não sei se eu vou utilizar para anotação em si, porque eu acho que eu prefiro o caderno, mas quem sabe aí se eu me acostumar e coisas do tipo, mas assim, ele vai ser muito útil. Além do iPad, de coisa tecnológica, assim, eu também vou usar muito esse teclado aqui que eu vou mostrar para vocês, acredito que vocês já devem ter visto em outros vídeos que eu postei, ele é assim, ó, branco. Muito lindo, eu achei ele muito lindo e vai ser de extrema ajuda e vai complementar o iPad, né? Outra coisa que provavelmente eu vou usar muito esse ano, que é para organizar mesmo as minhas anotações, é essa pasta aqui que eu comprei, ela é sanfonada, eu acho que vai ajudar muito para guardar simulados que eu fiz esse ano. Gente, a gente sempre tem muito papel, né? Independente do que a gente estudar, a gente sempre fica com muito... Chega no final do ano, a gente percebe que a gente tem muito papel acumulado, eu tenho certeza que essa pasta aqui vai me ajudar muito na organização. Vem aqui com os adesivos, ó, como vocês estão vendo, os coloridos que dá para arrumar a pasta, e ela é sanfonada, então ela é bem grandona e dá para colocar bastante coisa, vai dar para colocar tudo assim que eu preciso, entendeu? Então, por isso que eu comprei essa daqui já grandona. Algo que eu também vou utilizar muito esse ano são materiais que eu recebi de doação, vão ser muito úteis para mim, ó, eu vou usar esse daqui do ângulo de revisão, aí tem esse aqui só de vestibulares que são mais de paulistas e tudo mais, então tem muito conteúdo aqui, gente, olha isso. Ele é muito grande, ó. Aí tem esse aqui do poliédrio também, que é de revisão, e tem 28 desse daqui, aí esse aqui no caso é de física, mas aí tem de todas as matérias, esse daqui, eles também são bem grandões, e eu acho que vão ser muito úteis para mim esses materiais, vocês vão ver tudo isso em todos os vídeos aqui do canal, praticamente de study vlog e tudo mais, porque eu vou usar muito, gente. Agora começando com as canetas, que é uma das partes que eu mais gosto, eu vou começar com as mais básicas, eu vou usar muito essa daqui da Pentel. Essa caneta é a minha favorita da vida, o nome dela é Pentel Energel Macuro, eu gosto muito, eu queria que tivesse o kit só de preta, né, só que lá na loja não tinha e eu não queria comprar na internet, porque ia demorar para chegar, então eu comprei esse kit aqui mesmo, e eu acho que eu vou usar, eu não gosto muito de caneta azul, mas eu uso só para os detalhes mesmo, então assim vai durar bastante, e essa é a minha caneta favorita, então por isso que eu comprei, gente, ela é muito boa e eu peguei a 0.7, tá? Gosto muito dela, é minha favorita. Aí, além dessa, eu também vou usar mais essas duas aqui para anotação mais básica, né, essa daqui é a Sarasa, e essa daqui é a Pilot Juicy, que também pode ser chamada de Pilot Pop Low, né, tem os dois nomes e os dois modelos assim, mas é praticamente igual, então vou usar essas duas também, só que com certeza a minha favorita, sem dúvidas, é a da Pentel. Essas daqui eu sinto que elas falham bastante, sabe, mas eu uso também porque eu comprei, né, então vou usar. Agora vamos para as coloridas, a primeira, sem dúvida, é essa daqui, que eu comprei fora, eu mostrei no vídeo lá, mostrei no vídeo da viagem, inclusive ela, e eu vou usar muito esse ano. Essa caneta aqui, ela é 3 em 1, dá para você usar de canetinha, de marca texto e de brush, então ela é muito útil, eu vou abrir para vocês verem. Ela tem a pontinha cônica, ó, tem a pontinha cônica, então é muito útil mesmo e tem várias funções. De brush eu também vou usar essas daqui, eu vou usar essa aqui que é a Cis Dual, eu gosto demais porque a ponta dela é um pouquinho maior do que as outras. Aí é uma que eu gosto muito também, é essa daqui da Stabilo, brush da Stabilo. A minha favorita, minha brush favorita, sem dúvidas, é essa daqui da Koi. Gente, não está focando nada, mas enfim, é essa daqui da Koi Sakura, é minha favorita, sem dúvidas. E por último, não menos importante, uma também que eu uso muito, é essa daqui da Pentel, o nome dela é Pentel Cyg Pen e a pontinha dela é menorzinha, sabe? Não é tão grande como uma brush comum. E para finalizar as canetas, duas outras que eu também vou usar muito, é essa daqui que eu comprei recentemente, que eu quero muito testar, começar a usar ela, é uma da Staedtler, ela é fine line mesmo, sabe? Essas de pontinha fininha, eu estava precisando muito de uma cinza, porque eu não vivo sem cinza, gente, eu gosto muito das canetas cinzas. E essa daqui que vocês já estão acostumados a ver, né? Que é a Mude Liner, que eu também gosto muito, ela tem a pontinha de canetinha e a ponta de marca texto, então é muito útil. Gente, eu já ia me esquecendo dessa daqui, que eu também uso muito, que é a Pilot Pop Law, a mesma que eu mostrei preta, só que essas daqui são coloridas e eu uso bastante também. Lembrando que tem outras cores, mas eu não vejo necessidade de mostrar todas aqui, né? Mostrei só uma para vocês verem o modelo mesmo. Em questão de borracha e apontador, eu vou usar esses básicos aqui mesmo, apontador simples, porque eu só vou usar mesmo o lápis para fazer exercícios, em inglês eu vou usar lapiseira também, enfim. E borracha também é uma bem simples, essa daqui da CIS que eu estou usando agora. Duas coisas que eu também vou usar muito, que fica no meu estojo, é esse corretivo em fita aqui que eu comprei, ele é da Print. Eu espero que ele seja muito bom, porque ele foi bem carinho, então se não for bom eu vou ficar bem triste, bem decepcionada, mas eu acho que é bom sim, eu já vi umas pessoas usando. E é muito lindo, quero testar depois. É corretivo em fita, porque eu não gosto daqueles de caneta e nem aqueles de pincel, sabe? Eu prefiro esse daqui. E por último, comprei essa cola em fita, ela é da Pentel, e eu gosto muito de cola em fita, porque para colar coisa em parede, essas coisas, eu prefiro cola em fita, então eu comprei essa daqui, e acho que vai ser muito útil também. Por último, e não menos importante, eu vou mostrar aqui para vocês duas opções de estojo. Provavelmente eu não vou usar estojo esse ano, porque como eu vou estudar só em casa, eu não vou ficar usando estojo, né? Eu vou colocar ali, tem o porta-canetas aqui na minha escrivaninha e eu vou usar ele mesmo. Mas quando eu for sair para algum lugar para estudar e coisa do tipo, eu vou utilizar um desses dois estojos. Esse daqui que é menor, ó, esse preto, e esse branco aqui que é bem maiorzão, ó. É isso, vou usar um desses dois estojos. Uma visão geral aqui das coisas para vocês verem. Tem muita coisa legal. E esse basicamente, resumidamente, é o meu material. Em questão de mochila, como eu falei para vocês, eu vou estudar em casa, mas quando eu for sair para algum lugar, para estudar em algum lugar, biblioteca, cafeteria, enfim, eu vou usar essa mochila aqui, ó, que foi a minha do ano passado e eu gosto muito dela, e ela durou até hoje e está, sim, em perfeito estado, né, na medida do possível. Gosto muito, tem esse bolso aqui da frente e tem esse grandão aqui, e eu gosto muito porque ela abre até o fim, gente. Ela abre até aqui, ó, então fica bem abertona, sabe? Eu gosto bastante. E quando eu for levar coisas menores, eu vou usar essa touch bag aqui, eu acho que é assim que fala, que é menorzinha e cabe, tipo, um livro, sabe? E um estojo, então eu vou usar ela às vezes também. E gosto muito. Esse basicamente é o meu material, eu espero muito que vocês tenham gostado. São coisas simples e básicas que eu vou utilizar. Antes de terminar esse vídeo, eu quero lembrar vocês que você não precisa de nada que eu mostrei aqui, pra ter uma rotina produtiva, pra ter bons estudos. Você precisa apenas da sua determinação e da sua força de vontade pra isso. E muitos outros aspectos que incluem essas duas coisas também. Qualquer material você consegue fazer muitas coisas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram, o que vocês mais gostaram, que eu quero muito saber. E tchau, até o próximo! E tchau, até o próximo!